A colheita do amendoim já começou e esta safra deve bater recorde, mas a ameaça do coronavírus está mudando alguns hábitos nas lavouras. A luta é para evitar prejuízos. É muito amendoim esperado para esta safra, mais de 516 mil toneladas, segundo a Companhia Nacional de Abastecimento. Boa parte desse volume é processada nesta cooperativa de Jaboticabau, uma safra que promete ser recorde. E quando a gente compara com o ano anterior, que foi totalmente oposto dessa safra, onde faltou chuva, e quando não precisava da chuva, que era a colheita, ela veio. Então você teve dois pontos que o clima não contribuiu conosco no passado. Esse não, nós tivemos o oposto e aí existe uma expectativa de cerca de 20% a mais de produção, mais puxado pela produtividade do que pelo aumento de área. A colheita está na metade do caminho, mas a ameaça do coronavírus assombra os produtores. A pandemia, que paralisou a economia mundial, pode afetar a cadeia do amendoim e trazer prejuízos ainda não estimados. Se nesse momento o governo pedir para parar tudo, aí a gente tem uma situação que esse recebimento de safra para e aí a gente teria uma situação bem delicada. Por enquanto, o volume de produção e o cronograma de entregas, incluindo importação e exportação, não foram afetados, segundo a cooperativa. A produção de amendoim tem outra vantagem frente aos efeitos da pandemia, que podem durar alguns meses. O produto pode ser comercializado até janeiro do ano que vem. Isso significa concentrar a dinâmica de mercado no segundo semestre. Até o momento, no campo, vida normal com alguns cuidados. Já no ambiente interno de trabalho, as mudanças já chegaram. Seguindo aquele protocolo, tentando ter uma nova disciplina, o desafio de um latino ou de latinos se comprometarem sem se darem as mãos é algo desafiador, mas que merecem um novo esforço nosso e junto com a sociedade brasileira no sentido de dar nossa contribuição para esse momento tão incerto em relação ao futuro.